Aquele dá muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida, viva a gente! É big, é big, é big, é big, é big, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Viva-te com viva, 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 viva! Viva-te com viva, viva, viva! Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, viva, viva! Aplausos 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 Vai! Aplausos Nesta data querida Pelo ser Pelo ser Muitos anos De vida Aplausos Discurso 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 Discurso! 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 Faz um discurso bem bonito, você quase veio chorando no caminho até aqui. Por que? É porque eu falei que a Catarina, a gente tava xingando que nós passamos do horário. Nossa senhora! Eu vim aqui achando que eu tava mais ou menos fodida. Porque a gente falou que ia no velório e quando você voltasse... Aí depois que eu vi, cadê o carro? Aí ela falou assim, tá ali, já falou que já tava chamando atenção, até xingou comigo. Eu falei, nossa senhora! Até que eu invento uma desculpa, ela falou, não, mas é meu aniversário, vai dar uma brecha. Aí eu já cheguei aqui achando, não, eu vou apanhar ele. Aí eu abri a porta, eu vi um negócio de festa de unido, aí eu falei, não, você entra aqui porque é mentira. Eu tô com medo, você vai na frente. Ela falou assim, o problema é seu. Eu vim, quando eu abri o portão, todo mundo olhasse. Primeiro eu cheguei, o Yuri olhando pro cara assim. Aí, quando eu entrei, eu vi todo mundo, eu já fiquei surpreso. E aí E aí